Bom, eu gostaria realmente de agradecer o convite que foi feito para fazer esse trabalho aqui com vocês e eu estou muito emocionada porque realmente é um espaço, assim, lindíssimo, a sala está cheia, né? E ao mesmo tempo, ao ler o programa, eu percebi que realmente nós vamos passar um fim de semana se alimentando, né? Alimentando-se fisicamente e alimentando-se espiritualmente, intelectualmente. Então, realmente, eu acho que nós vamos compartilhar de muitas emoções e muitos saberes, né? O meu trabalho de investigação está mais centrado no ABC de Cordel. Eu trabalho com a literatura de Cordel, mas a minha especialização é o ABC. Então, eu gostaria de, claro, falar do ABC, mas vamos falar primeiramente do Cordel, né? Para chegar no ABC. Quando nós penetramos dentro desse universo, nós compreendemos que é uma literatura que está sempre em movimento. Além de estar em movimento, é uma literatura na qual a escrita é uma escrita da oralidade, né? Segundo os termos de Evelete nos Alfonso C. dos Santos, professor. Então, todos nós sabemos o que é o Cordel, porque nós estamos aqui para homenageá-lo, né? E esses pequenos folhetos, né? Esses pequenos livros, informam, instruem, eles nos comovem e nos divertem. São romances, são críticas sociais, fatos políticos, fatos econômicos, informações de qualquer tipo, né? Tudo o que acontece no país e fora do país é versado em Cordel. Agora, ao elaborar a minha apresentação, eu disse a mim mesma, por que os poetas não vão nos dizer o que é o Cordel? Por que eu vou dizer o que é o Cordel? Eu achava melhor, realmente, perguntar aos poetas. E eu escolhi dois poetas que são especializados no ABC, claro, né? Eu precisava fazer uma junção. Então, eu escolhi o Paulo Nunes Batista, que é um poeta, um grande escritor de ABC, que é descendente de uma família de repentistas, cantadores e cordelistas da Paraíba, desde o século XVIII. E ele ainda está vivo, né? Ele nasceu em 1924. E ele explica. Dizendo ao FMI, retire as patas daqui, que isso ainda é brasileiro. Podemos perceber que Paulo Nunes Batista, ele é comunista, também, e ele insiste em ser um mediador do povo. Ele tem uma... a escrita dele é bem diferente da dimensão de Rodolfo Coelho Cavalcante. É uma literatura muito... é bem engajada, né? Que é totalmente ligada à instrução do povo. Ele representa o povo na literatura de Cordelho. Aproveito também para citar o... Exatamente. Eu adorei quando você falou, porque realmente... Nossa, são as lindas coincidências dos encontros, né? Do Rodolfo Coelho Cavalcante, que nasceu em 1919 e faleceu em 1986. E a origem da literatura de Cordelho é sua expressão de cultura das letras do nosso país para colégios e faculdades, que explica em detalhe, infelizmente não vou poder ler todo o folheto, mas eu escolhi duas estrofes representativas. O Cordel é dividido, escrito, cantado, oral, porém o Cordel legítimo é aquele tipo jornal, que traz a notícia nova em cestilha, nunca em trova, que agrada o pessoal. O Cordelho, sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura veículo de educação. Retrata histórias passadas que estão documentadas para toda a geração. Assim podemos compreender que os poetas populares consideram-se mediadores e portadores de uma cultura, que é transmitida através do prazer e que carrega consigo tradições seculares que serão interiorizadas e, por sua vez, transmitidas em outros lugares e outros tempos. Por isso que eu sempre chamei de literatura em movimento. Então, agora vamos falar um pouco do ABC. Divide-se a literatura de Cordelho em três gêneros, o folheto, o romance e o ABC de Cordelho. O ABC é um poema que desenvolve em verso e em estrofe e segue toda a ordem do alfabeto, de A a Z ou de A a Tio. Então, na verdade, o tema é tratado em toda a sua especificidade, mas o ABC de Cordelho tem suas regras precisas e os poetas têm uma certa liberdade, não é como os outros folhetos, que a temática não pode ser todas as temáticas que são tratadas no ABC. Portanto, primeiro deve estruturar o poema em ordem alfabética, deve louvar o tema tratado, descrever os pormenores mais relevantes para que sejam memorizados o mais rapidamente possível, conceber jogos de som e de sentido dentro de cada estrofe, conjugar estrofes, preambulares e conclusivas, empregar corretamente o tio. Esta é uma tradição formal muito antiga que já está presente no Antigo Testamento, nos Salmos, nas Lamentações e um Provérbio. E esses três grupos vão definir, de certa modo, as temáticas que vão percorrer toda a tradição do ABC. Louvava-se Deus, a Virgem e outros santos através de... Quer dizer, os Salmos depois, a literatura latina recuperou essa forma e começou a louvar os santos à Virgem e a Deus. Também inspirados nas Lamentações, há poemas em latim que louvam batalhas. Nós vamos encontrar no Cordel justamente essa temática da batalha no ABC de Cordel. Em Portugal, Trancoso escreveu um poema sentencioso em forma epistolar. E Camões compôs um ABC poético original intitulado ABC em Montes. Não são Cordéis, são ABCs. Na literatura de Cordel portuguesa, só tenho conhecimento de três ABCs impressos. Mas hoje eu tive uma informação muito importante e eu vou certamente encontrar outros. Então, vamos ver se eu consigo. Eu queria também falar sobre o tal do ABC de Trancoso, que foi retomado por Virgílio Malha e foi cordelizado. Então, a publicação de Trancoso é do século XVI e o Virgílio Malha recuperou as primeiras, digamos, o A, o B, o C, o D e fez cestilhas. Então, eu vou ler três estrofas para vocês. Então, Trancoso. A amiga de sua casa. Aí o Virgílio Malha continua. Toda mulher deve ser, não deve viver na rua. Por aí a percorrer, cinema, shoppings, mercados e da casa se esqueceram. Trancoso. Benquista da vizinhança. Maia. Evitando o que procó. Não mangando da vizinha, que é magra feito um cipó. Se sorrindo para as peruas com paciência de Jó. Aí Trancoso. Caridosa com os pobres. E o Maia. Que passam pelo portão, explorados, fustigados pelos ricos do sertão. Se com uma mão der esmola, que a outra não saiba, não. E assim vai até o Z. Então, dá para perceber mais ou menos o que é o ABC. Portanto, o alfabeto ajuda a memorização e o ABC poético é uma louvação. Assim, a obra se transforma num memorial. A forma atravessou os oceanos e entrou na literatura oral brasileira, prolongando-se na literatura de Cordel. Neste momento, além do poeta ter que seguir as regras do ABC poético, ele segue a versificação própria do Cordel, assim como sua linguagem, adaptando-se às tradições culturais. Então, vamos ver o que diz o Paulo Mônus Batista sobre o ABC, porque ele é um dos maiores escritores de ABC com Rodolfo Coelho Cavalcante. Isso eu tirei de uma entrevista que foi dada em 2007, portanto é recente essa entrevista. Se chama ABC porque cada estrofe começa com uma letra do alfabeto, do A até o Z. O ABC é fácil de memorizar. Eu fiz muitos ABCs e vou até publicar um livro só com eles agora. O ABC é fácil de gravar e ninguém faz mais ABCs. Ele é tão antigo que tem até na Bíblia. Também, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram a poesia popular em folhas volantes e em ABC porque era fácil memorizar. De fato, no século XX, o alagoano Rodolfo Coelho Cavalcante e o goiano Paulo Mônus Batista foram os maiores poetas de ABC. Portanto, Rodolfo Coelho Cavalcante, vocês podem encontrar os ABCs digitalizados no site da Fundação Casa Rui Barbosa. Eu convido realmente a ir a vê-los. Eu, infelizmente, não posso dar o link porque ele é tão complicado que eu acho que a gente não vai conseguir reproduzir. Então, aí, bom, talvez no site nós poderemos dar o link, né? Bom, hoje encontramos poema em ABC na internet, como ABC das Canelas de Ferro de Preto Salvador, ABC de Santana de Matos, entre outros. Até o ABC do ladrão terrorista, de Alberto Lima. Mas, raramente, os poetas populares designam a ABC um poema que descreve e louva os pormenores. Não são poemas que são elaborados de forma alfabética, né? É seguir o ordem do alfabeto. Como ABC de Cordel de Gustavo Dourado, que justamente explica os caminhos do ABC. Infelizmente, e eu estou muito triste porque eu, assim, ele explica exatamente como o ABC percorreu a história, né? Da literatura, mas ele poderia ter escrito seguindo a ordem do alfabeto. Infelizmente, ele não o fez. Mas eu gostaria de ler para terminar. Ah, o peixe está... quanto tempo termina? Só ver se durar dois minutos. Está vendo? Obrigada, está ótimo. Então, vamos lá. ABC é gênero antigo. Salmos abecedários desde Santo Agostinho. Linguagem e vocabulários, poesias antidonatistas. Perfectíssimos dicionários. Isso eu explico. O primeiro ABC em latim, o ABC poético em latim, considerado o primeiro, mas não é o primeiro, teria sido feito, escrito por Santo Agostinho. Mas eu descobri outros poemas, mas eu descobri outros poemas, dentre eles que foram escritos por Santo Hilário também. Bom, depois houve toda uma literatura latina destinada à instrução religiosa, que também foi versada em ABC. Batalha de Fonteneto em ABC é narrada. Os netos de Carlos Maio narrativa na jornada, versos trocaicos no canto, três por quatro ritmadas. De fato, a Batalha de Fonteneto também é um arquétipo do ABC que narra batalhas. Ele também é narrado, ele é versado em latim, mas também houve outros. E teve um ABC poético que foi escrito por um soldado. Ele se encontra, é um manuscrito que se encontra na Biblioteca Nacional de Paris. E eles elaboraram esse ABC para incentivar as tropas a entrarem na batalha. Cordel, corda coração, desde o tempo de Trancoso. Nós já conhecemos um pouquinho o Trancoso. Um nome que virou lenda com abertura e suficiência. De Portugal de Camões ao Nordeste glorioso. Portanto, essas referências, ele se apoiou no livro do Câmera Cascudo, Vaqueiros e Cantadores e o Dicionário de Folcolore Brasileiro. Mas a história é muito mais longa do que essa. Realmente, a história do ABC é uma história de séculos. Aliás, não só se restringe a algumas referências. Histórias de cangaceiro. Portanto, aí já chegamos ao Brasil. Histórias de cangaceiro, biografias de Santos, canudos de Conselheiro, Padreciso, Lampião e causas do mundo inteiro. Nós podemos ver que realmente os personagens mudam. E nós entramos agora na literatura oral. Bois auditivos, relata, registros de valentia, bichos, bodes, vacas, onças, autos de cidadania, crítica, corrupção, invenções que não acham. Conta, narra e expressa, desde o tempo de Nicandro, poeta, vaca e cantador, que é do time de Leandro, lia ABC Laudatório, Homero, Dante e Nizam. Na atualizia do ABC, a cestilha nos enlaça, versos em rimas simples, em decacílabos se traça, quadras as mais antigas, terceiros, terceiros, cheios de graça. Então, eu gostaria realmente de fazer os agradecimentos aos organizadores de Contem Festa, também ao Ielti e a sua dinâmica equipe. realmente, eu tenho, assim, estou muito, muito feliz de estar, de ser pesquisadora em Ieltis. A todos os participantes e, claro, ao público presente. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos